Música Na sessão plenária desta quarta-feira, os deputados votaram uma mensagem encaminhada pelo governo Alerj para regulamentar a contratação temporária de professores do ensino básico e ensino técnico para a rede pública de educação. A contratação temporária para suprir a falta de professores que tenham sido exonerados, demitidos, aposentados, licenciados ou que tenham falecido. Além de atender demandas de expansão das instituições de ensino e oferecer docentes especializados para apoio a alunos com deficiência. A contratação de pessoal deve ser feita por processo seletivo, obedecendo a legislação estadual que destina percentual de vagas a negros, índios e pessoas com deficiência. Ainda de acordo com o projeto, o número de professores contratados de forma temporária não pode ser superior a 30% do total de docentes efetivos. O prazo de duração desses serviços será de 24 meses, podendo ser prorrogado apenas uma vez por igual período. Esse projeto foi aprovado em plenário e segue agora para a sanção do governador. Analisado o projeto, o que autoriza o governo a implantar na rede pública estadual de ensino médio o programa Cartão Uniforme. O objetivo é que, através do uso do uniforme, os alunos do ensino médio sejam identificados, evitando que pessoas estranhas se infiltrem no meio escolar. Além disso, a medida quer proporcionar praticidade para os estudantes e economia para os pais, já que haverá padronização na vestimenta do estudante. Os alunos devem receber o uniforme uma vez ao ano e a distribuição pode ser feita pela Secretaria de Educação de forma direta ou por meio de auxílio financeiro aos responsáveis para efetuarem a compra das peças. O projeto da deputada Célia Jordão foi aprovado e segue para a análise do governador. Bom, esse cartão que proporciona aos estudantes essa autonomia de poder comprar o seu próprio uniforme na confecção do seu município é fundamental. Os estudantes de ensino médio, quando souberam da existência deste projeto, ficaram muito felizes, porque eles dizem que perdem dias de aula para receber os seus uniformes. E isso, além da autonomia do próprio estudante de poder ir na confecção, tirar a medida correta do seu corpo para confeccionar o seu próprio uniforme, também faz com que a economia gire dentro da própria cidade, gire dentro do próprio estado do Rio de Janeiro. Veículos da frota oficial do estado, que estão há mais de 180 dias em depósitos da administração pública, devem ser vistoriados e cadastrados com expedição de notificação ao órgão que detém o patrimônio do veículo para identificar as condições do automóvel e se estão aptos para uso. Caso o veículo não possa mais ser usado, ele deve ser doado para o Rio Solidário. Os procedimentos de doação devem ocorrer semestralmente após a emissão de laudo. O objetivo é minimizar a quantidade de veículos inutilizados que se encontram nos depósitos e pátios públicos e que com a deterioração acabam contribuindo também como foco de diversas doenças. O projeto do deputado Jair Bittencourt foi aprovado e segue para a análise do governador. Também foi analisado o projeto que concede o selo Amigo Pet aos estabelecimentos comerciais do setor alimentício que permitam a entrada dos consumidores acompanhados de seus animais. A proposta dos deputados Rosenberg Reis, Lucinha e Tia Ju prevê que o selo seja oferecido pelo governo do estado e dá ao estabelecimento agraciado o direito de utilizar o selo para a divulgação dos seus serviços. O texto foi aprovado e segue para a análise do governador. Em alguns lugares e estabelecimentos a pessoa quer levar o animal, tem um comportamento dócil, já está acostumado a conviver com outras pessoas. Então essas empresas que facilitam as pessoas a estarem acompanhadas com seus animais, elas vão ter a possibilidade de concorrer e receber o selo. Hoje nós já vemos lojas de departamentos, supermercados, alguns restaurantes, lanchonetes permitindo a entrada desses animais domésticos. Pode ser criado no estado um circuito de batalhas de rimas educacionais. As batalhas de rimas são disputas entre dois MCs através da improvisação de versos acompanhados de batidas eletrônicas por meio de instrumentos ou de forma manual, conhecido como beatbox. A proposta da deputada Dani Monteiro e assinada por mais de 20 parlamentares quer dar destaque ao movimento de cultura popular vinculado ao hip-hop e ao rap. De acordo com a proposta, os eventos devem ser realizados em espaços cedidos pela Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa, em pontos de cultura definidos ou em unidades escolares estaduais. A proposta foi aprovada e segue para a análise do governador. O hip-hop e seus elementos hoje é uma ferramenta própria da juventude pelo mundo, não só aqui no Brasil. E pensar que hoje a nossa grade curricular oficial formal sofre com tantos problemas e necessidades de atualização. Se a escola vai se tornando cada vez menos atrativa para os jovens e contribuindo com a evasão escolar, a gente entende que o hip-hop, que as batalhas de rima são ferramentas que podem trazer o interesse dos jovens para acompanhar mais o ambiente escolar para se sentirem mais pertencentes. Maternidades do Estado podem ser obrigadas a realizar gratuitamente o diagnóstico de atrofia muscular espinhal, a doença conhecida como AME. Ela atinge uma a cada 10 mil crianças. Esse projeto do deputado Atila Nunes foi aprovado e segue para a análise do governador. Escolas do Estado do Rio que contribuam para a inclusão educacional e social das pessoas com deficiência podem receber o selo Escola Amiga da Inclusão. De acordo com o autor do projeto, o deputado Rodrigo Amorim, a proposta é para incentivar as escolas a garantirem a acessibilidade da comunidade como um todo e principalmente dos alunos. O selo Escola Amiga da Inclusão vai ter validade de dois anos, podendo ser renovado após nova avaliação e vistoria da Secretaria Estadual de Educação. O projeto foi aprovado em primeira discussão. Votado o projeto de lei que determina a inclusão do parâmetro da poeira sedimentável nos serviços de monitoramento da qualidade do ar, que são executados pelos órgãos e entidades ambientais no Estado. A concentração limite da poeira sedimentável será de 10 gramas por metro quadrado por 30 dias. De acordo com os autores do projeto, essas partículas estão entre as que causam maior incômodo à população e precisam ser monitoradas, especialmente em áreas com presença de empresas potencialmente poluidores. Ao serem identificados valores acima do permitido, o emissor do poluente vai sofrer infrações e penalidades emitidas pelo órgão ambiental. O projeto dos deputados Carlos Mink, Jari Oliveira e Marina do MST foi aprovado e retorna para a segunda discussão. No passado, o INEA monitorava o particulado fino. Não é uma poluição química, mas entra no pulmão das pessoas, nas calçadas. É um horror. Por que não continuar monitorando isso? Já monitorou no passado, por que parou de monitorar? Bom, o INEA, depois dessa briga toda, fez uma portaria dizendo que ia voltar a monitorar. Só que a nossa lei é bem mais ampla, mais consistente. E sendo lei, não é passível de andar para frente ou para trás. A gente quer os empregos, mas queremos tecnologia limpa e saúde da população. Pode ser construído no Rio um memorial para homenagear policiais mortos em serviço. A proposta da deputada Marta Rocha prevê que o monumento tenha foto, nome completo, data de nascimento, óbito e o motivo da morte dos policiais. Os nomes dos agentes também devem ser incluídos no livro dos heróis do Estado do Rio. O projeto foi aprovado e retorna para a segunda discussão. Todos os dias um policial, seja civil, militar, um agente do CEAP, o próprio agente do Degaze, eu costumo dizer que eles demonstram ao final de cada dia competência e coragem. E esses policiais que morrem em ato de serviço, via de regra, demonstram bravura e são alvejados em razão da sua função. Então, na verdade, é a valorização da atividade da segurança pública, entendendo que segurança pública é político estruturante e, por outro lado, também, sem dúvida nenhuma, é fazer uma reverência a esses bravos agentes da segurança pública que perderam suas vidas no cumprimento do dever. Obrigado.